Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As meninas da boate não estavam todas olhando pra ele? Aconteça o que acontecer, não olhe pra ele. Em nenhuma hipótese, olhe pra ele. Não existe esquizofrênico! A gança arranca a pena do ganso. A gata arranha o gato. E você, desliga o telefone. Patético, brother. Se você for seduzir alguém, eu posso documentar de forma discreta. Eu não tô entendendo na minha cabeça. Acho que você devia realmente ir atrás do que você quer. Ai, gente. Essa hora o guru deve tá... Último detalhe. Um ponto eletrônico. Olha dentro dos olhos dele, de baixo pra cima. Há quanto tempo você transa com aquela Ângela? Você tá falando da minha ex, mulher? Peraí, eu não transo com nenhuma Ângela, Tati. Rosângela, pode ser? Tati! 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 É sério! Eu engolhi o meu... Meu brinco! Tati, eu não quero mais trazer o professor. O seu guru! O guru! Você não vai atender, não? Eu tenho que contar até nove. Por que ela demora tanto pra atender? É o guru, ó. É, filho da guru, tia. É, é.